E ela falou, onde será que a cabeça são alunos de oitava série, o que eles vão fazer com resenha, pra que eles precisam disso? E daí no dia, cara, nessa época eu era muito explosivo, assim, e a minha cabeça, na hora, assim. Daí eu só levantei e falei pra ela, olha, escuta aqui, se você quer que eu forme um bando de gente pra ficar cortando frango na perdigão, só me falar o que eu faço. Eu fui professor por cinco anos, e o meu pior salário como professor foi R$8,22 por hora, e o melhor, R$21,54 por hora. E eu cheguei a trabalhar em três períodos. E eu costumo dizer que eu me tornei professor meio que por acidente, sabe? Ou por falta de escolha, e eu vejo hoje que esse é um dos grandes problemas do nosso sistema educacional. Porque muitos professores, assim como eu, chegaram nesse ponto, sabe? De entrar nessa profissão sem, de fato, amar essa profissão. Sem, de fato, se dedicar 100% pra aquilo. E daí acaba ocasionando um efeito cascata e afetando todo mundo. Durante o tempo que eu fui professor, caramba, eu me dedicava muito. Mesmo que eu tenha entrado naquilo sem, de fato, amar a profissão. Não era um sonho, não era um sonho, tá? Talvez eu esteja me expressando errado, mas a grande verdade é que ser professor não era o sonho da minha vida. Em nenhum momento eu pensei, caramba, eu quero muito ser professor. E eu imagino, eu imagino, posso estar completamente errado, e vocês podem comentar aqui e me ajudar. Eu posso estar errado, cara. Mas eu imagino que muitos professores hoje, da rede pública em particular, eles caíram de paraquedas ali. Não era o sonho. Eles tinham outros sonhos. E daí aqueles sonhos não rolaram e eles acabaram caindo. E foi isso que aconteceu comigo. Mas para entender como eu cheguei nisso, eu só vou dar um contexto aqui de toda a jornada. Quando eu tinha 17 anos, eu saí da casa dos meus pais, fui morar de favor na casa de uma tia. E lá eu trabalhava com o meu tio durante o dia para poder pagar o cursinho pré-vestibular, para eu poder ter uma condição melhor de disputar uma vaga em uma universidade pública. E nesse momento, o meu sonho era trabalhar na área da comunicação. Meu sonho era ser jornalista. Eu tinha isso como um grande objetivo. E aqui eu também percebo que eu, nessa época, eu não tive nem orientação correta e nem tive, sabe, de fato um desejo ardente, assim, de falar, não, é isso que eu quero e eu vou continuar até o fim. Faltou. Faltou isso. E eu assumo. Entende? Assumo que a responsabilidade é, em grande parte, minha, se não for 100% minha. Nesse momento, eu trabalhava num serviço muito terrível. Eu era o auxiliar do auxiliar do auxiliar do ajudante do meu tio. E meu tio prestava vários tipos de serviço, né, serviços gerais, assim, né, mas com foco em construção. E tinham dois serviços que eram muito terríveis, cara, muito terríveis. Um deles, eu tinha que limpar uma caixa de reserva de água, assim. Sabe esse tipo de uma caixa de gordura? Só que pensa numa caixa de gordura gigante, do tamanho de uma carreta, assim. E era numa empresa lá na cidade de Ponta Grossa. Chamava Vuturi. Vuturi, uma empresa de caminhão, transportadora. E eu trabalhava limpando essa caixa de... Vou falar caixa de gordura, mas não é esse exatamente o nome. Mas era um lugar onde eles lavavam os caminhões e os dejetos caíam nessa caixa, né. E a nossa função era ir lá e limpar com uma pá isso aí, colocar num carrinho e depois jogar num outro lugar lá, que era desse... Sabe essas caçambas grandonas que é a luga de construção? Então a gente jogava lá e depois eles levavam, sabe Deus, pra onde. Mas pensa num cenário terrível, cara. Mistura ali água, graxa, óleo, soja, milho, todas as sujeiras possíveis e deixa aquilo ali fermentando com um monte de besouro. Um monte de besouro fermentando. Pensa que terrível, cara. Pois bem, a gente tinha que entrar naquilo, cara. E tirar aquilo com uma pá. E depois virar aquele carrinho, aquele caldo entrava, assim, cara. Resumo da história, cara. Eu tomava banho, passava um monte de creme e eu continuava fedendo. Porque o cheiro era completamente terrível e penetrava no seu corpo. Era horrível, horrível. O outro serviço que era muito pesado, sabe esses parelepípedos gigantes, assim? Então, tinha uma outra empresa que era a Nórdica, que é onde é a Volvo lá, que fazia manutenção de caminhões, não sei o quê. E tinha o pátio, um pátio gigantesco, a calçada toda desses parelepípedos. Agora imagina, um caminhão gigante vindo e fazendo a volta e aquela roda imensa arrastando esses parelepípedos e deslocando eles do lugar. Pois bem, a minha função era pegar esses parelepípedos e recolocar um a um. E eu ficava lá sentado naquele pátio, cara, gigantesco, um sol terrível. E, cara, eu ficava lá com uma picareta e com uma marreta, cara. Porque daí eles colocam areia, né? Então aquilo compacta, fica super duro. Daí você tinha que soltar a areia, descompactar e depois colocar ali, colocar de novo no lugar. Ah, caramba, um serviço muito pesado. E agora pensa, eu fazia isso das sete às cinco. Chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e ia pro cursinho. E ficava até às onze e muitos dias eu dormia dentro da sala. Porque eu estava exausto. E daí chegava em casa e muitos dias ia dormir super tarde. Porque, como eu falei, eu morava de favor. Então eu dormia na sala. E daí, às vezes, eles estavam assistindo filme. Então eu só ia dormir quando todo mundo fosse dormir. Então pega todas essas condições e eu acho que dá pra ficar bem claro aqui que não havia um ponto de igualdade. Eu não estaria competindo igual pra igual. Assim como muita gente, cara, que vai pra prestar um vestibular ou pra, sei lá, competir numa vaga de emprego, não tá num pé de igualdade, né? Por isso que eu acho tão estranho quando as pessoas ficam falando muito de mérito. Ah, mas é méritocracia. Porque é só você acordar mais cedo. É só você ler mais. É só você blá, 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 blá. Claro, não é só isso, mano. Não é só isso. Tem mais um monte de fatores. E eu pego muito a minha história pra poder analisar isso, entende? É claro, eu não conheço todo o macro. Mas eu olho pro micro aqui e penso quantas outras histórias iguais ou muito mais difíceis. Quantas pessoas passaram por coisas muito... Porque eu ainda acredito que eu fui muito sortudo, entende? Porque eu acho que eu ainda tive muitas e muitas oportunidades. Mas quando você vai competir na hora lá na prova, quando você entra, é só você. E tem outros fatores que te influenciaram, né? Se eu comparar muito perto, assim, eu tenho meus primos que na mesma época estavam fazendo vestibulares. Mas a preocupação deles era comer, dormir bem, estudar e ir lá e fazer vestibular, cara. Era diferente. E daí, nessa época, as minhas tias mais próximas, elas trabalharam com educação. Eram pedagogas, professoras. Então, de certa forma, elas me direcionaram pra fazer um determinado curso. Que eu me formei em história. Mesmo que o meu sonho fosse fazer jornalismo. Porque eu tinha feito vestibular de jornalismo, eu tinha feito alguns, não tinha sido aprovado. O último que eu fiz jornalismo, eu acabei passando. Só que daí eu tinha feito de história e também havia passado. Só que de história eu fiz e já entrei. E de jornalismo, eles me chamaram na segunda chamada. E eu só fui ver que eu tinha sido chamado na segunda chamada no dia. Acredita? Eu não tinha computador nessa época. Então, eu tinha que usar o computador da biblioteca da faculdade. E o computador era uma merda. Terrivelmente uma merda. E sempre tava cheio. Então, era muito difícil. E daí, no dia que eu consegui ir lá, eu entrei no sistema, os caras tinham me chamado. Só que a matrícula terminava às três. E, cara, eu fiz uma correria. Eu fiz uma loucura pra tentar chegar lá. Quando eu cheguei, já tinha acabado. Tinha passado quinze minutos. E a menina falou, olha, não dá mais pra você fazer. Já foi. E daí, tá. Tem N detalhes aí que eu não vou entrar. Porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas, até tentei recorrer pra conseguir que a vaga não deu certo. E paciência. Continuindo o curso de história. Mas tem um ponto aqui muito importante que eu fui perceber depois de muitos anos. Que eu fui orientado pelas minhas tias a fazer o curso de história pra ir pra área de educação. Só que, mesmo elas sendo da área de educação, depois eu percebi que aquela indicação era uma indicação muito carregada de um preconceito. Que elas tinham com a própria área. De que educação era um negócio secundário. Tipo, meus primos iam fazer engenharia. Vão fazer, sei lá. Todos iam fazer curso nesse tipo assim. Ah, é direito. É direito, engenharia. Cara, o povo tava nessa pira. Entende? E daí, tipo, era meio como. Ah, não. Mas você estudou a vida entre na escola pública. Você tem que trabalhar pra fazer cursinho. Você não tem condição. Você, porra. Você não vai. Não vai passar em outro vestibular. Faz essa de educação. Foi mais ou menos essa a pegada. Entende? A pessoa que trabalhava na educação te indicou a educação como algo que é secundário. E daí, se você analisa isso. Você entende muito do nosso cenário, né, cara? De olho o nível que é a educação. Porque muitas vezes a gente fica muito preso jogando tudo nas costas da política. Porque daí fica. Ah, mas é porque era o presidente tal e ele não fez nada. E agora esse presidente tal e ele também não faz nada. E a gente fica muito nessa de sempre jogar pros outros. Mas a gente não vê que muitas vezes nós não tomamos uma autorresponsabilidade pra mudar os cenários. Você entende? E hoje, assim, eu faço uma análise daquele momento e das coisas que eu ouvi ali e eu penso, nossa, cara, que bizarro, né, cara? E eu lembro muito bem do meu primeiro dia, cara, como professor. Isso na rede pública, né? Porque eu já tava dando aula como professor voluntário num cursinho pré-vestibular de uma igreja já fazia um tempo. Daí eu fui dar aula no estado. E eu entrei como professor PSS, que é um professor que, assim, não é concursado, ele entra por um processo seletivo lá. E eu entrei. E no primeiro dia que eu fui dar aula, eu dei a aula, daí eu voltei pra sala dos professores, que eu tinha uma janela ali. E daí quando eu entrei, uma das professoras que estava lá, ela tava se aposentando. Era o último ano dela. E ela me contou que tava se aposentando e tudo. E daí ela me olhou e falou assim, Por que que você não arrumou um outro trabalho? Ela falou, você é tão jovem, cara. Eu tava ouvindo a sua aula, você é um cara inteligente, desenrolado. O que você tá fazendo aqui? Ela falou, foge enquanto dá tempo. E eu lembro que ela saiu da sala dos professores e eu fiquei, tipo, uau. Uau, uau, uau. Que boas vindas, né, cara? E eu entrei com um gás tão grande, eu tava tão empolgado. Eu queria fazer tudo tão diferente. Eu tava naquela, sabe? Ah, eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão ali se formando e já entram nesse mercado de trabalho, a pessoa entra com sangue no ouro. Só que daí o ambiente te destrói e te maceta e te esmaga e fala, mano, relaxa. Em vários momentos eu sentia que só faltava os professores falarem pra mim, mano, calma, relaxa. Não vai rolar isso que você quer fazer. Entende? Gente, eu acho que o ponto máximo, assim, foi um dia que a pedagoga me chamou na sala pra me dar, tipo, um puta esporro porque eu tava ensinando os alunos como fazer uma resenha. E daí eu trouxe uns textos, assim, e falei, cara, vamos trabalhar em cima disso. E eu tava trabalhando com eles ensinando como fazer aquilo. E ela falou, onde está que é a cabeça? São alunos de oitava série. O que eles vão fazer com resenha? Pra que eles precisam disso? E daí, no dia, cara, nessa época eu era muito explosivo, assim. E a minha cabeça, na hora, assim. Daí eu só levantei e falei pra ela, olha, escuta aqui. Se você quer que eu forme um bando de gente pra ficar cortando frango na Perdigão, é só me falar o que eu faço. Eu falei, mas eu gostaria de formar pessoas preparadas pra escolher. Se elas quiserem ir trabalhar na Perdigão, ok. Mas se eles quiserem ir pra outro lugar, eles podem ter a escolha. Eles podem ter a possibilidade de fazer isso, né. E isso vai ser através de ter conhecimento. Aquilo virou uma discussão terrível. O diretor tava sentado só dando risada. O diretor só ficava, mano, esse maluco é muito doido. Só que eu tava muito empolgado, né. E, aos poucos, aquelas coisinhas foram minando, 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 até que eu entrei na escola particular. Daí, cara, foi, tipo, começaram a jogar, sabe. Rapaz de carro, assim. Falaram, mano, acabou pra você. Já deu, velho. Já deu. Enquanto eu tava no cursinho lá, como voluntário. Daí, depois eu entrei no estado. Cara, eu curtia demais. Eu amava o que eu tava fazendo, cara. Por mais que eu tenha caído de paraquedas ali, e não fosse o sonho da minha vida, eu tava entregando tudo que eu tinha, cara. Eu amava estar ali, sabe. Eu ficava horas preparando a aula. Quem foi meu aluno, sabe. Quando eu entrava na sala, cara, eu encarava aquilo como um show. Tipo, vamos preparar isso aqui pra que seja uma experiência incrível. No cursinho eu entrava, cara, eu me metia uns slides gigantes em música. Era uma doideira, cara. Era uma doideira total a aula, cara. E os alunos aprendiam. Várias vezes eu pensava, caramba, velho. Será que eles vão entender com essa maluquice toda? Era, era... Sabe, eu queria entregar uma experiência pra essas pessoas. E eu tava me dedicando demais. Mas a escola particular me destruiu, cara. Sério. Foi como se eles pisassem na minha cabeça e fossem só afundando, assim. Até que eu largasse a mão. Daí, assim, aos poucos eu fui largando a mão das aulas. Até que chegou uma hora que eu fiquei só na particular, que era onde me pagava mais. Né? E... E também porque no estado, cara, eu comecei a ver algumas situações que me doíam muito. Demais, 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 cara. Uma delas, um dia, uma menina chegou, bateu na porta da sala, me chamou. Falou, professor, você poderia contribuir com uma vela? Um pacote de vela? Daí eu falei, como assim? Ela falou, eu queria saber se amanhã o senhor poderia me trazer um pacote de vela pra me doar. Daí eu falei, eu posso. Mas eu fiquei meio assim, não entendi. Depois eu perguntei na sala dos professores. Daí os professores falaram, Ah, não, ela tá pedindo ali porque pegou fogo na casa dela, os pais dela morreram e agora tá ela e os irmãos. E eles estão morando no resto da casa queimada e eles não têm luz. Eu fiquei... Como é que é? Cara, isso os professores sentados, assim, na hora do intervalo, comendo, dando risada e contando isso como se fosse a coisa mais tranquila, assim. Daí eu falei, e os irmãos dela? Daí uma pessoa falou, Ah, o irmão mais velho dela tem 15 anos. Vocês entendem o tamanho da loucura? Os pais morreram queimados, cara, na casa e as crianças continuavam vivendo dentro da casa. O irmão de 15 anos tava trabalhando em obra como servente pra conseguir dinheiro pra manter os irmãos juntos porque eles não queriam de forma alguma que os irmãos se separassem. E daí tinha essa menininha e tinha mais duas crianças pequenas. Eu sei que, assim, era um cenário, cara, pavoroso. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, Gente, mas o que a gente pode fazer pra ajudar fora? Fora só dar uma vela, cara. Daí a pedagoga falou pra mim assim, Não dá pra fazer nada. Porque senão o conselho tutelar vai vir, vai pegar essas coisas, vai espalhar. Então a gente tem que ficar quieto. Eu falei, pô, mas... Eu não sei, cara. Eu falei, o ficar quieto aqui talvez seja ainda mais cruel, talvez, né? Eu lembro que naquela época eu fiquei mal, cara. Eu fui mal embora e depois aquela... Sabe, aquela coisa ficou reverberando por muito tempo em mim. Né? E... Ai, cara, é muito doido falar essa frase porque foi muito difícil. Porque eu dava aula nessa escola e as crianças iam pra comer, cara. Você tem noção de você estar dentro de uma sala de quinta série, assim? Tipo, uma parada muito bizarra, cara. Você... Você tá dentro de uma sala de quinta série pra dar a terceira aula e os alunos atu... Tipo, eles estarem muito, assim, empolvorosos e você... Por um lado, você pensa é uma quinta série. É normal eles estarem empolgados, né? E conversarem e tudo mais. Imagina só. Você tá ali e os alunos ficam o tempo todo indo na janela. Eles querem ir na janela. Querem ir na janela. E isso eu tô falando logo das primeiras experiências nessa turma. Eles queriam muito na hora da... Assim, próximo da hora do recreio eles queriam ir na janela. E daí eu saquei, cara, que eles queriam ir na janela porque da janela dessa sala dava pra ver a cantina. Porque eles estavam extremamente, tipo, preocupados com o que ia ter lá. Se ia ter o que comer, entende? E eu lembro que um dia era bolacha e chá. Essas bolachas mais N e chá. E o menininho falou assim Ah, eu não gosto quando é bolacha. Porque se eu não gosto de bolacha ele falou, não é porque não sustenta. E era um... Cara, essa escola foi muito pesada assim, essa experiência, cara. Porque a hora que batia o sinal essas crianças saíam da sala correndo desesperadamente pra ir pra fila pra poder chegar logo pra poder pegar o prato comer e poder repetir, cara. Eu sei que essa escola assim foi muito pesada. Nessa mesma sala tinha um menininho que ele... Ele tinha hiperatividade, cara. E as pedagogas socavam remédio nele e o menino ficava deitado na cadeira, jogado assim, cara. Dopado. E daí um dia eu questionei eu falei Por que vocês dão isso pra ele? E ela... Ah, porque senão ninguém aguenta. Aí a pessoa falou E ninguém aguenta. Eu dei aula um tempo nessa escola e eu nunca vi esse menino, cara. Tendo uma vida ativa Ele parecia um vegetal Ele chegava na escola e as mulheres enfiavam remédio nele Hoje eu não sei como que é a realidade não sei se esse tipo de coisa ainda acontece nas escolas mas... Eu vi isso acontecer, cara. Ele chamar o menino e dar um comprimido pra ele ali na porta da sala, cara. Era muito bizarro. E assim... E daí teve a experiência no particular, né, cara? Que... Primeiro dia de aula eu fui levar meus documentos no RH e quando eu tava descendo com a pasta de documento um pai chegou assim, cara. O cara parou uma caminhonete em sala calçada e desceu da caminhonete e me pegou pelo meu jaleco e me puxou assim e começou a gritar comigo. E daí depois que ele gritou bastante ele perguntou se eu era o Fernando eu falei Não, eu sou o Diego não faço ideia. Com quem você quer falar? E ele pegou e começou a bater no balcão e gritar com a menina falando se recreparia, cara. Olha que bizarro. Primeiro dia. Fui bem recepcionado também, de novo. E nessa escola eu via situações completamente bizarras porque a maioria dos alunos eram filhos de pais bem de vida, assim. Galera que tinha grana mesmo, entende? Muita grana. Então eles faziam umas coisas meio bizarras. Eles eram meio babaquinhas, assim meio nojentas. Não que ter dinheiro faça você ser babaca, entende? Mas que eles tinham uma postura de gente mimada de gente idiota, assim. Tanto que eu acabei sendo demitido dessa escola. E isso me lembra da minha primeira demissão. A primeira demissão eu fui demitido de um colégio de irmãs e eu tava dando aula. Em cima do tablado a irmã entrou e começou a discutir comigo. Ela começou a gritar comigo e levantar a voz e eu comecei a responder ela porque ela começou a questionar porque que eu tinha dado uma aula sobre idade média e tinha questionado algumas coisas da igreja. Que eu tava dentro da igreja questionando a igreja. E daí ela tava me demitindo. Ela falou que eu tava demitindo. E daí, nossa, foi, pensa, bizarro. E eu lembro de falar pra ela, assim, eu falei, olha, irmã, você é a irmã menos cristã que eu conheço. Você é só uma escrota. Isso só pra começar. E outra... Ah, tá. Não, vamos continuar. E a segunda demissão os caras me demitiram porque eu fiz uma piada. E a piada, eu fiz uma piada com a minha mãe na época. Dentro da sala, eu tava dando alguns exemplos, assim, e daí eu fiz uma piadinha com a minha mãe e passou. E os alunos foram lá e falaram assim, nossa, ele fez uma piada com a mãe dele e tá morta. Eles se sentiram ofendidos pela piada com a minha mãe e daí o diretor me demitiu. E daí no dia que ele me demitiu foi incrível porque quando eles me ligaram pedindo pra eu ir na escola na parte da tarde, nessa escola eu não precisava ir à tarde. Eu tinha certeza que eles iam me mandar embora e eu saí de casa cantando feliz da vida pensando, glória a Deus eu vou me livrar dessa merda de lugar, cara. E daí quando eu cheguei lá ele falou, olha professor, a gente vai te desligar a Paraná por isso, por isso, por isso. Eu lembro de só falar pra ele, professor, muito obrigado. É um prazer imenso não fazer mais parte da sua instituição porque isso aqui é um ninho de cobras. E nesse dia eu voltei pra casa eufórico, extremamente feliz. E ali, gente, foi um, acho que um dos primeiros momentos assim que eu tive 100% de certeza de que eu não queria mais estar ali e que eu precisava não ser mais professor. Porque além de tudo que eu tinha visto de coisas que tinham me feito muito mal, aquilo tava começando a me afetar num ponto que eu me sentia desesperado quando eu pensava que eu tinha que no outro dia trabalhar. Eu deitava, já aconteceu isso com vocês, não sei se já aconteceu, independente do trabalho que vocês tenham, mas de você deitar pra dormir e tipo, antes de dormir você só pensar que meu Deus, cara, daqui a pouco eu vou ter que acordar e voltar pra aquele lugar. Isso aconteceu duas vezes na minha vida, cara. Quando eu dava aula e quando eu trabalhei no Japão, cara. O tempo que eu trabalhei em fábrica, eu pensava assim, Deus do céu, não acredito, eu tenho que ir lá de novo, não acredito, não acredito, não acredito. E quando eu parei de dar aula, eu fiquei um tempo trabalhando só em uma escola, numa escola particular e nem essa escola era muito diferente, era uma escola, acho que era, eu não lembro agora o nome da escola, mas o dono da escola era o professor Waldir, cara, e a Adriana, a esposa dele. Cara, que pessoas maravilhosas, cara, que pessoas incríveis, eles tinham todo, sabe, um carinho imenso pela escola, pelos alunos e aquilo era a vida, deles, você sentia que eles se colocavam naquilo, entende? Então, ali foi o meu encerramento, então, eu acredito que assim, eu comecei dando aula na Sede Castro, assim, no estado, assim, muito feliz, muito empolgado, e quando eu terminei, eu não tinha mais a mesma empolgação, não tinha aquele brilho do começo, mas eu terminei feliz por ter parado de dar aula, terminando os meus últimos dias como professor, na escola do professor Waldir, entende? Que foi uma experiência muito incrível, assim, muito incrível, sabe, uma experiência de poder ver de perto alguém que amava extremamente a educação, entende? Porque o professor e a esposa dele, os dois amavam demais, 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 cara, e foi uma das poucas pessoas que eu conheci, assim, trabalhando na área da educação, que amavam ao extremo estar ali, entende? Então, fechar esse ciclo ao lado deles foi muito bom. No geral, eu acho que assim, a minha experiência como professor, ela me abriu muitas portas, fui feliz, por mais que tenha passado coisas muito difíceis, muito difíceis dentro de sala de aula. Acho que foi uma experiência proveitosa, até porque dali eu saí para fazer comédia, né? E muita da minha bagagem que eu levei para a comédia foi construída estando na frente de uma turma dando aula, né? Tendo que improvisar muitas vezes, né? Porque sala de aula é uma doideira completa. E... E daí, hoje eu estou assim, há muitos anos fora, né? Desse mercado, eu não sei qual que é a realidade hoje, não sei como as coisas estão, mas eu imagino assim que ainda deve ter muitas pessoas caindo de paraquedas assim como eu caí. E eu espero que estejam caindo pessoas que entrem ali e se empolguem. Assim como eu cheguei, me empolguei, quis fazer diferença, mas que essas pessoas sejam muito melhores do que eu, que sejam muito mais perseverantes e que elas consigam entrar e dar continuidade e que tenham constância. Porque eu não consegui. Eu assumo que eu não tive essa força. É claro que assim, para a minha história, eu acho que foi muito válido, porque eu saí dali, fui fazer comédia, fui morar fora, voltei, hoje eu tenho meu negócio. até esses dias eu respondi um comentário num vídeo sobre o professor aqui e uma pessoa falou assim, ah, qual foi a mudança da questão financeira? Pô, daí é brutal, né, cara? Pensa, eu cheguei a ganhar oito reais por hora. Trabalhava em três turnos, escolas uma longe da outra, altos deslocamentos. É. Na parada, era muito doida. Então, a minha vida deu um salto muito grande, mas eu serei eternamente grato pelo período que eu fui professor. e serei eternamente também grato às pessoas que foram meus professores, porque todos eles me ajudaram muito, né, e até hoje eu carrego assim, cara, as lições que eu tive com essas pessoas. Então, é isso, gente. Então, os professores, parabéns, cara. Pra quem continua, parabéns, cara. Porque não é fácil, irmão. não é fácil. Não é fácil.